Sei muito ben dessa mina, ó beça nóis já conheço Sei muito ben dessa mina, ó beça nóis já conheço Ela foda, ela foda, ela foda, ela foda, ela foda Ela foda, ela foda, ela foda Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Eu sento em minha copa Eu sento em minha copa Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nós já conhece Ela foda, ela foda, ela foda...